As resoluções de concursos públicos, nós estamos vendo algumas questões aplicadas na prefeitura de Cataguases, perfeito? Minas Gerais, no ano de 2007, para o cargo de agente administrativo. Mais uma interessante questão, é uma questão que eu vou resolver por aritmética, e logo depois resolverei também por álgebra, tá certo? Vamos lá, vamos ler a questão, diz assim, ó, num cinema, os preços dos ingressos são respectivamente R$ 8,00 para adulto e R$ 4,00 para criança, tá certo? Perfeito, sabendo-se que entraram 60 pessoas pagando um total de R$ 340,00, qual a razão entre o número de adultos e o número de crianças, perfeito? Cinco itens, um deles é o verdadeiro, vamos lá, vamos fazer, vou fazer primeiramente, gente, usando apenas raciocínio lógico, tá certo? Olha só, consideremos que todas as pessoas sejam crianças, eu vou imaginar, né, que todas as pessoas, ou seja, as 60 pessoas são crianças, e aí eu teria o seguinte, ó, 60 pessoas, né, no caso, 60 crianças, cada uma delas pagou R$ 4,00, isso me dá um total de R$ 240,00, perfeito? Mas eu percebo que aí não bateu, né, isso, ó, a quantidade de pessoas, 60 está certa, mas o dinheiro está inferior, né? Ele fala que são R$ 340,00, olha aqui, R$ 340,00, aí eu vejo o seguinte, ó, vocês concordam que está faltando dinheiro no meu problema, perfeito? Se eu diminuir R$ 340,00, que é o total dado no problema, pelo total que eu encontrei agora, que eu fiz a suposição, né, R$ 240,00, gente, eu vou ter uma diferença de R$ 100,00. E aí eu vou colocar com vocês, de onde sairão esses R$ 100,00? Vocês concordam que esses R$ 100,00 virão dos adultos? É porque não tinham apenas crianças, nós tínhamos também adultos. Olha só, para que eu chegue ao acerto dessa conta, o que é que eu vou fazer? Se eu dividir R$ 100,00, pela diferença que o adulto paga a mais que a criança, ou seja, 8 do adulto, 4 da criança, 8 menos 4 dá R$ 4,00. Se eu dividir R$ 4,00, olha só, o que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou encontrar R$ 25,00. E aí eu acabo de descobrir minha resposta. Esses R$ 100,00 que estão faltando, são esses 25 adultos que deram mais R$ 4,00 cada um deles, porque eu já tinha contado que a criança já tinha pago 4, né? Mais 4 faz o 8 do adulto. Olha lá, 25 adultos e, consequentemente, se são 60 pessoas, 60 menos 25, eu tenho 35 crianças, perfeito? Será que está certo mesmo? Está estranho, né? Será que está certo? Vamos ver se está certo. 35 vezes 4, são 35 crianças vezes 4 reais cada uma delas, dá R$ 140,00. 25 adultos vezes 8 dá R$ 200,00. E olha, a soma de 140 com 200 me leva a R$ 340,00. E agora eu vou achar a razão entre essas quantidades. Adulto está para criança, assim como 25 está para 35. Simplifico ambos por 5, eu teria, então, 5 para 7. Minha resposta certa é a letra B. Olha ela aqui, letra B. Perfeito, gente? Dá uma paradinha no vídeo, dá uma olhadinha, tenta entender. Qual é o esquema aqui? Eu imagino que todos os pagantes sejam crianças. E aí eu vou ver um dinheiro e esse dinheiro é inferior ao que está acontecendo. No caso aí, R$ 100,00. O que eu faço, então? Eu pego essas diferenças em reais e divido pela diferença que o adulto paga a mais que a criança. Que, no caso, é R$ 4,00. Quando eu divido R$ 100,00 por R$ 4,00, eu vou encontrar R$ 25,00. Eu estou descobrindo o quê? Que aconteceram que 25 adultos pagaram esses R$ 4,00 para a conta dar certo. Então, no total, 25 adultos e o restante 35 crianças. Perfeito? Vamos fazer agora, para a gente pegar esse embalo, vamos fazer logo por álgebra, né? Para não ficar... Aqui, eu já deixei preparado, eu ia fazer uma segunda videoaula, mas como essa foi rapidinha, dá para a gente trabalhar aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Como é que eu faria por álgebra agora? Olha só. Resolução algébrica, tá bom? Eu vou chamar crianças de C e aí eu vou contar um segredinho a vocês. Eu podia chamar adultos de A, mas aí eu cairia num sistema que é sempre mais difícil que a equação. Olha o que eu faço para trabalhar com apenas uma incógnita. Se eu chamei crianças de C e o total de pessoas são 60, vocês concordam comigo que os adultos serão 60 menos o número de crianças? Adultos, 60 menos C. E aí fica fácil. Fica fácil por quê? Olha só, cada criança paga 4 reais, então o dinheiro que vem das crianças é 4 vezes o número delas. Mais quanto? 8 paga um cada adulto, então 8 reais vezes o número de adultos, perfeito? Olha lá, eu tenho o dinheiro que veio de adulto. O dinheiro vindo de criança mais o dinheiro vindo de adulto dá a receita total, 340. E eu caí numa equaçãozinha simples do primeiro grau. Vamos trabalhar? 4C mais 480 menos 8C, isso é igual a 340, perfeito? E agora eu vou desenvolver, 480 menos 340, isso é igual a 8C menos 4C, 8C menos 4C, isso dá 4C, 4C igual a 140. E acho que o número de crianças é C, olha lá, é só dividir, né? 140 por 4, perfeito? Isso dá 35. Se são 35 crianças e eu sei que os adultos são 60 menos 35, olha lá, os adultos são 25, confirmando o que eu já tinha visto lá em cima, né, por aritmética. E a razão, então, olha, está até igualzinho o que eu fiz lá, lá. Adulto está para criança, 5,25 está para 35, simplifiquei ambos por 5, eu teria, então, adulto está para criança, é a razão, né, entre adulto e criança, é de 5 para 7, confirmo, então, a minha letra B. Perfeito, gente? É uma questão bastante simples, mas é bom que a gente recorda, né, vai lembrando uma série de situações, né, que envolve aqui, no caso, números naturais, envolve também problemas do primeiro grau, ou, se alguém preferir, né, que faça também por sistema de equações do primeiro grau. Perfeito? O que eles falaram foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Ah, deu um celular tocando, é interessante, né, rapaz? O celular tem isso de bom, né, ele sempre atrapalha a gente na hora que a gente está, não está querendo que ele toque. Quando a gente quer que ele toque, ele não toca, fica aí o dia inteiro, você esperando ele tocar, ele não toca.